Fala sua top! E aí, tudo beleza? Eu sou Paula Letícia e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E se você gosta de vídeo de maquiagem, gosta de dicas de beleza, se inscreve nesse canal, compartilha com uma amiga e vem, vem pra essa família que é top demais! Cara, é o seguinte, estamos o quê? Em dezembro, época de Natal, meu amor, infelizmente, né, estamos passando aí por essa isolação, né, estamos isolados. Eu, por exemplo, tô sumindo pelas paredes, cara, não aguento mais, não vejo a hora de sair, tomar minha cervejinha, ver gente, entendeu? Pegar as minhas amigas, apertar, abraçar, porque sou carioca, se tem uma coisa que a gente ama, é contato. Já que a gente não pode lacrar nas festas, a gente lacra o quê? Na internet, na sortinha do Instagram, né, na live ali com a família. É isso aí. Improvisa. Porque esse ano não tá fácil não, hein? Mas a gente merece, merece um Natal feliz. Então, velho, vem comigo. Então, estamos aqui, ok, ó, com lápis de olho e rímel. Esse aqui meu é da Vult e esse aqui também da Vult. Vou pegar meu espelho e botar aqui na frente, ó, pra começar a fazer essa make. Lápis de olho e você vai, ó, primeira coisa, aqui, contornar o olhinho e fazer esse traçado aqui, feiozinho. Olha só como já cresceu o olho, né, meu amor? Fiz o traçado e esqueci de fazer o quê? Dá o zoom aqui pra você ver melhor. Deixa eu dar o zoom aqui pra você entender melhor o que que eu tô falando, né? Fazer direitinho. Sim, agora temos um e vamos fazer de novo aqui pra vocês entenderem. É, ó, aqui temos um traçado que eu fiz aqui, ó. Nessa marcação aqui do olho, tá vendo, ó? Fiz um arco. E agora vou pegar um pincel. O legal desse lápis de olho aqui da Vult, tá vendo, é que ele já tem um negocinho aqui, ó, que você pode usar pra esfumar. Mas se você não tiver, pega um cotonetezinho, um cotonete, um cotonete de orelha, ou um pincel. Eu tenho um pincel, vou usar o pincel. E aí você vem aqui assim, ó. Varrendo, varrendo. Vem varrendo pra você fazer aquele efeito bem bacana, tá? Isso demora um pouquinho, meu amor. Isso não é uma coisa que você vai fazer rápido, não, tá? Vai demorar um pouquinho. Se você não tiver prática, vai aos pouquinhos assim, ó. Varrendo. De velhozinho. Pra você não borrar tudo. Não exagerar. Não sair da onde você queria. Se você tiver olho gordinho como eu, ó. Fica fácil fazer isso aqui. Ó, eu adoro. Ó, como é que vai muito mais rápido. Tem um monte de gordinho igual o meu, fecha aqui. Tchuu, 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 tchuuu. Olha lá como é que ficou, ó. Até trouxe pra cá um pouquinho, tá vendo? E agora, vamos pegar o próprio lápis de olho. E passar em toda essa parte interna aqui, ó. Pra pintar. Passa aqui de novo no contorninho, ó. Tô bem, tá vendo? Aqui, ó. E aí, o que você vai fazer, amiga? Vai dar umas varridinhas. Também. Pra dar uma leve esfumada. Essa daqui você não faz com tanta força, não. Bem devagarzinho. Bem suavezinho, ó. Pra dar uma mesclada, uma espalhada. Pra poder desmarcar ali, ó. Nesse cantinho aqui, eu tô fazendo porque eu gosto de puxar mais pra cá, tá vendo? Porque eu tenho um olho pequeno. Então, como o meu olho é pequeno e eu estou usando o preto, eu gosto de dar uma puxada aqui pra alongar. E aí, aqui, ó. Aos poucos, eu vou alongando também. Ok. Ó. Nem parece que é só o lápis de olho, né? Parece que eu peguei uma sombra bem pigmentada e apliquei aqui. Mas não. É o lápis de olho, sim. E se você quiser, pode fazer por dentro também. Não tem necessidade de fazer o acabamento tão perfeito por dentro que a gente vai cobrir em breve com glitter. IHA! E, gente, eu acho esse lápis de olho muito potente. Tá vendo? É só o lápis de olho. Não tem sombra, não tem nada. E ó como é que ficou bem pigmentado. O lindo em preto. E agora, como eu já fiz aqui embaixo, eu não vou fazer nada mais, nada menos do que passar o lápis aqui. E também em cima, ó. Você pode botar o dedo pra puxar, mas sempre que eu faço esse eu borro. Então eu prefiro dar um esfumadado. Você não entendeu, né? IHA! Então, a base do nosso olho tá praticamente feita. Vamos pegar um rímel. Eu vou pegar um contornetezinho, ó. Minha já tá até suja aqui, ó. De make. E vou passar aqui, ó. No rímel. Depois que eu passar no rímel, eu vou, ó. Molhar. Essa parte aqui da pálpebra, ó. Isso é pra quê? Pra poder grudar o glitter. E aí a gente vai pegar o glitter com a outra parte do cotonete. Vai molhar o glitter aqui, ó. E vai aplicar. E vamos fazer de engomel. De engomel, de engomel. De engomão do leite. Entendeu? Vai grudando aqui, ó. Aqui assim, ó. Fazendo aquela cara de nojo. Vai grudando. Olha isso, meu amor. Olha isso. Olha isso. Olha que lindo. Olha que lindo. E fácil, né? Olha que maravilhoso. Fiz o outro olho igualzinho, tá? O passo a passo igualzinho. Que eu tinha feito antes. E aí aproveitei e... Dei um jeito na sobrancelha, né? Porque eu não depilei. E aí eu dei uma maquiada nela com base. E fiz também aqui o lápis. Se você quiser aprender como fazer isso, comenta aqui embaixo. Pede nos comentários. Se vocês tiverem muito interesse, com certeza eu trago aqui pro canal. E olha só. Agora chegou a hora de pele. Né? Vou passar aqui esse negocinho aqui da Hydra+. Mais pra aproveitar e tirar os glitters. Além de limpar a pele, né? Vai tirar os glitters e cair aqui, gato. Tá? Aí vou passar em tudo. É bem baratinho isso aqui. Isso aqui vem num conjuntozinho pra pele. Que eu acho que eu já fiz desenho aqui. Não sei. Tá? Mas no blog com certeza eu fiz. E aí o cheirinho é maravilhoso. E limpa a pele e tonifica um tônico. E eu aproveito pra passar nesse momento aqui, ó. Tá? Não é público, gatinha, tá? Só tô indicando que eu compro mesmo já tem há anos. E ele é bem baratinho. Ele vem no conjunto com uma máscara oficial. E também uma máscara de argila por R$19,90. Não sei se vai ter algum aumento, né? Por causa que tá tudo aumentando. Mas ele é bem baratinho. Esse olho tá bafo, mona. Olha isso. Agora vamos dar uma hidratada na pele, né, meu amor? Paula, eu não tenho hidratantes. O que que eu faço? Óleo de coco. Uma gotinha, 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 gotinha. De óleo de coco. Que inclusive é uma maravilha. Pra hidratar a pele. Remover maquiagem de coco. É tudo. Pele pronta. Já dá pra dar um close, ó. Aquela cara de... Né? Já dá pra dar um close. Passou o batonzinho. E tá pronta já pra aquele close top. Porém, amiga, eu sou neonina. Eu sou neonina. Isso tem uma coisa que eu adoro. É a cereja no bolo. Então, amiga, vou sim colocar aqui, ó. Cílios postiços. Que eu não vou gravar o passo a passo pra vocês. Porque é uma coisa que eu confesso que eu ainda não tenho prática. Mas, assim que eu achar uma forma de colocar isso aqui, bem fácil e rápido. Que eu prometo que eu ensino pra vocês. Então, amiga. Vou, né? Cortar aqui. Corta de toro, tá? Pra que a gente possa fazer essa coisa mais rápida. Olha só. A diferença é que dá com cílios, tá vendo? Se você não souber colocar, amiga, não tem problema. Faz sem, tá? Aí, depois que você aprender, você repete a make com cílios. Pra você ver como faz referência a essa cereja no bolo. E agora, eu vou passar um batom. Eu escolhi esse aqui, gente. Da Catherine Hill. Que é um dos meus batons favoritos. Porque ele é meio vinho. Eu acho que tem tudo a ver com essa sombra glitterinada. Que a gente fez com glitter mesmo, né? Cinco reais esse aqui. No máximo que você vai comprar. E acredito que dê pra comprar aí pelos sites da China. Mas, provavelmente, não sei se vai chegar antes do Natal, não, né? Final de ano. Lá na Shopping, gente, tem glitters vendendo assim, ó. Por cinco reais eu compro os meus lá na Shopping, tá? Mas demora aí pra chegar um pouquinho. A não ser que você compre nos vendedores brasileiros. Vou passar o batom aqui, ó. Pra terminar a make. Esse batom aqui, gente, é da Catherine Hill. Ele tem um precezinho bem salgadinho. Eu ganhei. E é o meu favorito desde que eu ganhei esse batom. Eu tô usando até o fim, entendeu? É o primeiro batom que eu uso praticamente até o fim. Porque eu já tô até botando coisinha nele. Porque ele já tá começando a ficar um pouquinho duro. Mas, você não precisa utilizar exatamente isso aqui. Qualquer batom vermelho que você tiver vai ficar ótimo. Invadiram o meu estúdio. Eu quero aparecer, mamãe. Eu quero, eu quero aparecer porque eu amo uma câmera. Eu adoro uma câmera, mas eu tô tão suja que eu tô morrendo meu banho. Tá na hora do meu banhozinho. Tá na hora do meu banho. Rápido. Calma. A gente consegue. Calma. 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 um super beijo até o próximo vídeo, tchau fui, mas eu volto tchau